Olá pessoal, aqui é Joy e eu vou postar dois vídeos que a gente jogou de ranqueada maravilhosos hoje, o vídeo vai ficar gigante gente, me perdoem, mas é que a gente quer muito mostrar pra vocês essa partida foi muito boa, muito boa mesmo, e pra variar quem caetou foi a Madness, porque se fosse eu, never mind vamos lá, a Madness estava de mecânica e não deu tempo nem dela soltar o boneco e o Hunter já achou a Enchantress fez muito certo aí, ela estava tentando chamar a atenção do Hunter pro Hunter ir nela e não na mecânica mas não deu certo porque o Hunter já tinha visto a mecânica, daí ela vai começar a caetar conseguiu escapar do tentáculo lindamente e é óbvio que ele já colocou outro paciência na pallet, pra não levar a pallet hit e a Madness vai continuar caetando esse Hunter é Manticora 2 Ranqueade Fister ele é um Hunter muito bom Madness continua caetando o Hunter fazendo uma pressão absurda beleza aí aqui eu não entendi muito, mas o Hunter largou um pouquinho a mecânica e foi bater no robô não sei se compensou isso pra ele, mas enfim, agora ele continua nela ela conseguiu ganhar uma certa distância o Hunter colocou o tentáculo pra ela não conseguir entrar no check e daí a mecânica caiu o Hunter tem, acho que tem trauma desse robô da mecânica, só pode ser bom, eu tava de mercenário antes da Madness cair eu já abri um baú, porque eu sabia que ela ia ficar sem nada e eu fui salvar com dois itens a minha intenção era deixar os meus elbow pads pra ela e ficar com a varinha do Magician que eu tinha conseguido no baú só que no calor da emoção não deu tempo mas pelo menos ela pegou a varinha aí eu fui pra salvar eu não demorei muito porque eu queria conseguir colocar o item ali e eu vi que o Hunter saiu de perto consegui jogar a varinha salvei e fiz body block é aquele salvamento que eu falei pra vocês que é extremamente arriscado quando você salva direto e faz body block é muito fácil de não dar certo mas às vezes dá certo, no caso aí deu aí a mecânica continuou kaitando eu voltei pra minha máquina e a Antientress foi dar um suporte aí no kite é... deveria estar decodificando, mas foi ajudar a mecânica eu voltei pra minha máquina, né, como eu disse e a Madness tá kaitando ainda gente, a Madness vai conseguir Containment Master de mecânica contra um Fister meu Deus meu Deus do céu a lá varinha que o nosso mercenarião muito bom deu pra ela ajudou, tá vendo aí eu consegui voltar pra máquina a gente tá com duas máquinas faltando e a Madness vai continuar kaitando o Hunter tá fazendo a maior pressão possível na mecânica ó, falta uma máquina só eu acho que uma hora dessas ele... ah não ele vai mudar pra teleporte já já a Madness gente, ela jogou muito nessa partida kaitou muito, kaitou muito meu Deus meu Deus do céu aí numa hora dessas acho que nós três estávamos decodificando juntas pra adiantar o decode enquanto a Madness faz esse kite maravilhoso o Hunter foi obrigado a largar uma mecânica com dano sem nada na mão pra ir fazer pressão na última máquina a White T conseguiu terminar a máquina só que o Hunter bateu nela em seguida em seguida aí o Hunter veio atrás de mim nesse momento eu tava jogando carregando meu celular vocês vão ver que parece que a minha tela tá desesperada mas na verdade não é porque o meu botão tava descontrolado quando eu jogo carregando meu celular meu celular é um iPhone quando eu jogo carregando ele não dá certo e meu botão fica descontrolado minha tela fica bagunçada ó, vocês viram? aí eu parei de carregar pro meu celular voltar ao normal daria pra eu kaitar melhor porque eu tinha acho que mais três elbow pads aí o Hunter teleportou no portão e eu acho que ele vai voltar na mecânica de novo tem certeza, Ange? Ange, você tem certeza que você quer ficar na mecânica? é só você pegar o mercenário tá, agora ele conseguiu pegar a mecânica e daí os nossos amigos enchantress e perfumer vão ajudar a gente muito nessa partida moto, filha da... mãe o perfumer tá kaitando se escondeu porque o Hunter foi me colocar na cadeira teve um momento aí que o Hunter ele me colocou tanto na cadeira que eu achei que era um Hunter que me conhecia e tava me zoando porque o Hunter largou a mecânica no chão e foi em mim e me colocou na cadeira vocês vão ver que daqui a pouco ele vai fazer a mesma palhaçada comigo não sei como é que pode isso tá, daí a antientress consegue me salvar a antientress tem Tide Turner só que não vai dar tempo de eu chegar no portão eu não tenho mais elbow pad e o Hunter continua fazendo pressão em mim percebam que o Hunter continua em mim não sei se é porque eu não conheço esse Hunter acho que ele achou que eu sou ruim mesmo tanto é que olha o abobrão levando pallet hit a mecânica não levou um pallet hit só o bobo aqui mercenarião aí eu vou cair a mecânica tava no portão ele nem forçou a mecânica a escapar ele foi direto me colocar na cadeira eu pensei num momento desse será que esse Hunter me conhece ele tá me zoando porque tem Hunter que às vezes joga contra a gente e ele me conhece e os Hunter sabem que eu tenho um nível assim de nervoso mais rápido sabe e daí eles gostam de ficar em mim pra fazer eu passar raiva mas não era o caso desse Hunter foi uma mera coincidência tá aí mais uma vez foi salvar o abóbora do mercenário e ela graças a Deus tinha Tide Turner o problema o problema agora era a Intenters ela tinha que conseguir passar porque a gente quer um 4man a gente quer 4man agora beleza eu fui direto né pra aproveitar meu Tide Turner a Intenters usou o macaco e deu muito GG e a gente conseguiu o nosso querido e amado 4man bom essa partida aí ela foi bem mais light bem mais fácil graças a Deus agora o meu trauma do Chang tá diminuindo e eu tô percebendo que ele tá me perseguindo menos isso é bom bom quem começou o Caetano vai ser a nossa querida Intenters nosso amigo ele é russo mas eu não sei falar o nome dele mas ele é muito bom e ele também é um Hunter nível legal acho que ele é antícora de Hunter essa Intenters só que ele tava lagando vocês podem perceber aqui que ele tá lagando ó fez certinho aqui mas tá vendo que ela foi direto ela queria pular a janela ela não conseguiu porque ela tava lagando e daí ela passou reto ou talvez ela estivesse jogando também com o iPhone carregando o iPhone ele fica descontrolado se você joga com ele carregando pelo menos o meu né acontece a mesma coisa que aconteceu com ela ela faz um kite aqui gente sensacional um kite sem olhar pra trás sem virar a câmera sem gastar palette e usando o mínimo possível de macaco assim foi um kite lindo de verdade ela levou um hit ali porque ela lagou mas ela fez um kite lindo observem olha a calma com as palettes olha isso olha isso usa o macaco na hora certa pra conseguir chegar na palette com segurança ela espera o movimento do Hunter pra ver o que ele tá fazendo pra ela ir no lugar certo é um kite totalmente consciente assim muito bom quisera eu eu não sei kaitá eu sou rescuer aí o Hunter desistiu da Enchantress e foi no Seer olhem quem o Hunter foi no Seer no Seer na Madness que é Mein Wuchang eu fiquei com dó desse Wuchang sorte que ele não sabia que ele deveria ter ido em mim ai 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 agora o Merino vai caitá a gente tá com quatro máquinas mas a minha tá boa vai acabar obviamente usou a coruja maravilhosamente bem como sempre né e a Madness continua kaitando e ele erra o sino miseravelmente graças a Deus e obviamente a Madness não leva palette hit muito pelo contrário ela dá stun no Hunter e o Hunter continua nela nisso eu terminei minha máquina e a Madness caiu eu ia tentar ir na máquina da Madness mas eu fiquei com medo de levar um hit ali porque tava perto do kite eu sou meio bunda mole ai eu não fui na máquina mas de qualquer forma a Enchantress e a Perfumer estavam decodificando e eu fui salvar eu não sei porque que o Hunter fez essa patifaria ai não entendi salvei de boa tranquilinho sem estresse e dai depois que eu salvei o Hunter inventou de voltar no Sear nisso eu consegui vou ir na máquina que o Sear tava que já tava na metade e a Enchantress e a Perfumer foram na máquina delas que também já estavam já estavam boas agora aqui ó a White T termina a máquina dela e eu rezei pra ela salvar porque ela com certeza tinha Tide Turner ela tinha acabado de terminar a máquina dela esse mapa é grande a minha máquina tava boa e eu mandava mensagem o tempo todo pra ela ver que a máquina tava quase primed olha só já já a Enchantress a Enchantress não consigo enxergar aqui a Enchantress já terminou a máquina dela isso só falta a minha e a minha já tá quase primed o Hunter quase conseguiu impedir o salvamento aí eu vi que a Perfumer levou um hit e eu terminei a máquina mas como eu sou um mercenário às vezes minha máquina primed não fica tão boa entendeu foi o que aconteceu aqui mas ela ela conseguiu ganhar distância com o dash depois que eu ativei o portão e eu fui direto abrir o portão o plano é se o Hunter teleportar em mim eu vou usar o Elbow Pad e ganhar distância dele e tentar alguma coisa tá o Hunter largou o Seer e foi pro portão e olha eu lá desesperada olha que lindo esse Elbow Pad acho que o Hunter nem viu graças a Deus o Hunter nem viu se ele tivesse visto ele com certeza ia em mim bom as duas tiveram que passar eu e a Madness quase choramos quando a gente viu que elas passaram ai a gente tá aqui ainda meu Deus do céu ai como eu sou um mercenário eu tava perto do portão o Hunter poderia me bater que eu ia conseguir passar ia dar tempo de passar e o Seer tinha uma coruja então tudo indicava que a gente ia ter um forman de novo o Hunter me viu colocou a ilusão em mim eu não tinha mais Elbow Pad porque eu fiz aquelas patifarias com o meu beleza passei e o Seer conseguiu pular no alçapão e a gente conseguiu outro forman e é isso ai pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo tchau 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 tchau